Boa tarde Brasil, boa tarde Sônia Abrão, na verdade boa noite, afinal de contas nós estamos aqui no México e hoje para levar vocês a casa de uma pessoa muito especial, muito querida de todos vocês aí do Brasil. Estou falando da Belinda, olha só a super casa dela, o papai, o irmãozinho, todo mundo aqui já em clima mesmo de família e a gente vai pegar todo esse ambiente familiar, a intimidade da Belinda, atriz de sucesso, de cúmplices de um resgate, amigas para sempre e vem cá, quero te mostrar o cantinho onde ela compõe as suas músicas, o cantinho onde ela descansa, onde ela pega sol, aqui deu para ver né, é a casa. Mas não adianta ficar falando aqui né Sônia, não adianta ficar falando porque tem uma pessoa muito especial que quer falar com vocês de todo o Brasil, a própria Belinda, vamos lá. Belinda, vamos aqui porque hoje o dia da estrela. Belinda, cadê? Olá, olá, como estão? Um saludo a todos meus amigos de Brasil, bem-vindos a minha casa, estamos em México e, bueno, espero que se la passem super bem em minha casa. Bem-vindos, quase. Bom, mas vem cá aqui antes, eu quero mostrar, a gente já estava mostrando ali a tua papai, seu irmão, todo mundo. Vamos mostrar aqui toda a tua casa, começando aqui por si. Claro que sí, a ver, vamos por aqui primeiro. Ela vai com tudo, Sônia, vamos lá. Bom, aí está meu irmão correndo, que, bom, ele gosta muito jogar futebol. Bom, pois eu aqui me sinto sempre a platicar com meus amigos e também, bom, pois a componer canções e a tomar o sol, quando faz sol, obviamente. E, bom, pois essa é minha alberca e, então, bom, me gosta muito nadar. E, 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 pois, já aqui me sinto como em casa, bem-vindos e, e, bom, também compondo canções, me pongo a escrever e, 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 já. Dime uma canção que tu escreviu aqui. Uma canção que eu escrevi, bom, Be Free, que é uma canção, bom, que eu compuse, que vai sair em meu novo disco. E, pois, aqui me inspire, me senti a escrever lá no jardim, porque sinto, bom, que é, 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 é precioso poder ouvir a, 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 os pájaros cantar, eh, o sonido do agua, que também é muito relaxante, e, pois, ver a natureza, me encanta. É, você falou de pássaro, falou de água, mas eu estou sabendo que você gosta mesmo de uma boa festa aqui, hein? A ti le gusta hacer umas fiestas acá. Sim, claro, me encantam as fiestas, por supuesto, me encanta salir a fiestas com mis amigos. As fiestas são bem animadas. Ah? As fiestas são alegres. Alegres, sim, claro, me encanta bailar também. Então, vamos, porque a gente prometeu pra quem está em casa lá no Brasil mostrar toda a tua casa, nósotras vamos ver todo. Ah, claro que sí, pasem, pasem. Então vamos? Ah, sí, sí, vamos. Vamos com a gente, Sonia Abrão, falando francamente, com Belinda, direto do México, exclusivo pra você, vem. Olá, bueno, pues, esta é a minha sala. Aqui estamos, bueno, aqui estou eu, em Cómplices Rescate, na gira, depois de que terminei a novela. Aqui estou. Não me lembro, acho que foi em Puerto Rico, então aqui estive. E, bueno, aqui estou também em um concierto, em la gira de Cómplices ao Rescate. Aqui estou, em la parte grupera do show, então estou como com um toro cantando uma canção, não sei se a conhecem. Bom, o disco de Cómplices é Sácame a Bailar, uma canção grupera, muito movida. Foi em um dia de fiestas, essa canção. E, bueno, aqui... É o meu irmão. É meu irmão, Nachito, e também baila comigo uma canção, isso também foi na gira de Cómplices ao Rescate. Aqui estou com ele, e, bueno, o escenário se vê muito bonito, com burbujas, se vê muito tierno. Quero muito a meu irmão, se chama Nachito. Bom, aqui ele é meu abuelito, era torero, ele vive em España, e era torero, se vê muito guapo. E aqui estou, em uma sessão de fotos, em México, também. Tenia mais ou menos como 11 anos, estava em Amigos por Sempre. E, bueno, este é o meu piano, e aqui me sinto a componer canções também, quando estou inspirada. Toco a de Titanic, uns acordes, porque não sei tocar muito bem, mais ou menos. Mas essa você vai puxar para a gente, cadê? Estou aprendendo. Que se vi a película. Ah, sim, 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 claro. Al vi, gostaria de Leonardo DiCaprio? Claro, claro, por supuesto, é guapíssimo. Sim, muito guapo é mais, até mesmo a canção, eu vou cantar um pedacinho. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Near, far, wherever you are, I believe in my heart and my heart will go on and on. Aê, Sanya Brown, não é à toa. Que essa menina... Gracias, estou um pouco enferma, pero tratei de fazer o melhor possível. Ah, ficou lindo, não é à toa, que essa menina é uma das maiores pop stars do México, da América Latina. Está, ficou perfeito, e assim, sem ensaio, hein, sem ensaio. Mas agora eu quero ir em outro lugar da casa contigo, que é o teu quarto. Ai, muitíssimas gracias, e vamos a passar por aqui, a mi quarto. Aê, Sanya Brown, não é à toa. Aê, Sanya Brown, não é à toa. Aê, Sanya Brown, não é à toa. Pois é, Sanya, como a gente prometeu, nós já estamos aqui no quarto da Belinda, cheio de bonequinhos. Mas muita coisa legal, só que ninguém melhor do que ela mesmo para mostrar o quarto dela para a gente. Olha aqui onde ela já está. Vem comigo. Olá, bom, aqui estamos em meu quarto, como vieron aí, tenho todo lleno de muñecos, porque me encantam os muñecos de Disney. Tengo de esas como cajitas, los de, bueno, la bella y la bestia, la cenicienta, Mickey, Minnie. E, bueno, esta é a minha cama, aqui duermo, é muito alta, como ven, me encanta dormir em camas altas. E, bueno, esta é uma rana de Puerto Rico, que é a coquí. E, algo se caiu. É normal, suena, bro. Que era bastante. Algo se caiu, sí. E, bueno, esta é uma coquí, é uma ranita, e esta igual, mira. Canta, canta, como eu. E, bueno, este é um book que tenho, que me gusta ver muito, onde tenho todas as minhas fotos. Aqui é um vídeo de vários conciertos que he feito na gira de cómplices ao rescate. E, bueno, aqui também estão várias fotos dos lugares que he visitado. Em conciertos, e vou buscar uma onde haja muita gente para que, para que vean. Belina, de todos esses lugares, um, você gostou mais? Eh, Puerto Rico me gostou muito e me encantaria visitar Brasil. É um lugar que, que me han dito que é precioso e me encantaria visitarlo. Eh, de verdade, eh, muchísimas gracias por todo o apoio que me han dado, todo o carinho, todo o amor, de verdade. Se los agradezco muchísimo e espero estar pronto por allá em concierto con mi novo disco, que espero que les guste muchísimo. Está hecho con mucho carinho. E, pues, nos veo pronto por allá, ¿no? Para que me enseñen brasileño, porque eu não sei dizer ni hola. Bueno, é, como se dice hola? Hola. Hola, normal. E, a ver, outra palavra. Como te llamas? Como, como você se chama? Como? Como se chama? Qual é seu nome? Como seu nome? Mas, vamos treinar, professor de português, aula, como, qual é o seu nome? A ver, outra vez. Qual o seu nome? Qual o seu nome? É, só aí você diz, muito prazer em conhecer. Muito, muito prazer. E aí, já está uma brasileira nata. Nata, mostra pra gente essa foto aqui. 18 mil pessoas lotadas no show. 18 mil pessoas em um show em Puerto Rico. Aqui está toda a gente. Aqui estou eu de compras, que me encanta ir de compras a comprar tudo. Me encanta. E, a que te gusta comprar? A que me gusta comprar? Ropa, me encanta. Pulseras, me gusta muchísimo comprar pulseras. Também aretes, me gusta muchísimo comprar. Maquillajes, também me gusta muito. Ropa e peluches, peluches. Me encantan os peluches, porque sempre duermo com peluches. Este me encanta, eu duermo com este peluche. Este burrito. Sim, o burrito de Winnie Pooh. Como você dorme com tantos peluches? Sim, bom, todas as almohadas, as quito e os peluches, os pongo todos, assim, aqui, em cima da cama, porque sou um pouco miedosa. Então, tenho um pouco de medo na noite, mas por isso pongo todos os peluches e me cuidam muito. Também, a Virgem de México é a Virgem de Guadalupe. Também me cuidam muito. É a Virgem de México. Se chama a Virgem de Guadalupe. E um angelito também, que me cuidam. E, pois, este é o meu quarto e podem vir quando querem. Estão convidados. Você faz orações antes de dormir? Sim, claro, por suposto. Sou católica, le rezo a Deus e le agradeço por que me tenha dado vida e por que tenha feito meu sonho realidade. E, por falar isso em realidade, eu queria mostrar uma coisa para você que está em casa, que é justamente a bella fera para vocês, a bella e a bestia. A bella e a bestia, sim, me encanta essa película, a tenho, me fascina. Se me faz uma película com um muito bonito mensagem. É que a beleza exterior não importa, mas o que importa é o coração. O que todos temos dentro é o que importa, porque há muitas pessoas bellas no mundo, mas é superficial. Então, o que importa é o coração. E a bella e a bestia é uma película com um mensagem precioso. E, bom, eu captava o mensagem que a beleza exterior não é o que importa tanto, mas o que todos temos no nosso coração. Você vê? Olha só, menina de 13 anos, que lição. Você deseja um príncipe? Claro, claro. De fato, tenho uma canção que vai sair em meu novo disco, que fala do príncipe e uma princesa. E, claro, todas as meninas soñamos com um príncipe azul que chegue a nossa casa e nos rescate de os malos e do dragão. É um sonho que todas as meninas temos e que espero que algum dia se me cumpla a mim. Porque eu acho que não sou a única. Por aí, no Brasil, seguramente, muitas meninas soñam com o mesmo. Que obra de arte linda. Que que é? Sim, esta obra de arte la comprou meu pai em Espanha. E, bom, eu chamo George. E tem duas caras, mire. Tinha uma cara... De mulher. De mulher? Sim, de mulher. E este é o homem. E não me havia dado conta. Este é o homem. Está como rara. E a minha mãe gosta muito. E sempre a deixamos aqui. Porque a gente, no princípio, ao entrar por o espelho, dizem Que é isso? É uma pessoa de verdade. E já quando entra, é uma figura. E a gente dizemos George. Ah, bom, aqui são dois discos de... De ouro. É por vender 200 mil copias em Puerto Rico. Um lugar em que me han apoiado muito. Com o disco de Mariana e Silvana, de Cómplices ao Rescate. E, bom, aqui... Agora, da grande surpresa aqui na casa da Belinda, que eu sei que toda menina que é fanzona quer saber onde ela guarda as suas roupas. As roupas de show, dos concertos, das giras de tudo. Vamos mostrar? Claro que sim. Bom, esse... Bom, já entraron a meu quarto e aí vieron. E então, tenho o clóset, mas não me cabe toda a roupa. Então, temos todo o pasillo lleno de roupa, dos conciertos, das novelas, de tudo. Aqui tenho sandalias para quando faz calor. Aqui estão todas. Me gostam muito. E, bom, aqui há mais roupa minha. E, bom, esta me gosta muito. É uma chamarra que é a minha favorita, a que mais me gosta de todas, porque é calentita, o color é como muito vivo e me gosta muito. Você lembra de onde eu uso? E, bom, eu uso para sair a fiestas com meus amigos e também, quando saio dos conciertos e faz frio, me la pongo rápido para que não me enferme, como agora que estou um pouco enferma. E, qual outra? Bom, que mais? Este suéter me gosto também muito, Snow. E também eu uso, acho que em um capítulo de Cómplices ao Rescate. Não me lembro qual, mas acho que o usé uma vez. E, bom, seguimos mais por aqui. Este é de minha mãe, que não me cabe. E, bom, esta é a roupa dos conciertos de Cómplices ao Rescate. Este, bom, este é o grupo. Ui. Este é um grupo que me gosta muito para bailar as canções cumbia, salsa e tudo isso. Isso é para os conciertos, os shows. E... Este, qual outro? Este é para o show pop, para Silvana. Isto o usa Silvana, é o pop, e também o uso em os conciertos. Vamos a deixá-lo aqui arriba. Que mais? Esta é a roupa que usava na novela. Em os capítulos da novela usava isto, é de Silvana. Silvana. E, que mais? A ver, vamos a buscar um de Mariana. Este é de Mariana. De la grupera, que também o usa a novela. E, já chegou a sorpresa que le tenho a todos meus amigos de Brasil. Bom, les vou regalar estes quatro vestuários que me gostam muito. Les vou regalar este, que le usei na novela, de Cómplices ao Rescate, de Silvana. Este também era para os shows, que le usei na gira. E este é de Mariana. Também para os conciertos. E este é de Silvana. E se los vou regalar, os quatro, para todos meus amigos e todo o público que me ha apoyado muitíssimo de Brasil. Cómplices de um resgate em Amigas para Sempre, você estava do lado de um ator que também é muito querido, que é o Martin Rica. E, assim, o Brasil inteiro quer saber se passou da amizade. Vocês chegaram a namorar? Não, 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 é um filho muito lindo, muito talentoso, é muito guapo, mas não, sempre foi meu amigo, nos levamos super bem, mas não nos enamoramos. Não, estávamos muito pequenos, já estava muito pequena e não pensava nisso, então, como que não. Poderia acreditar? É verdade? É verdade, sim, sim, de verdade, de verdade. Estava muito pequena. Então, a gente pode esperar você no Brasil em breve? Ai, sim, claro que sim, me gustaría estar aí em octubre, el 12 de octubre, el Día del Niño. Aprovecho para felicitar a todos los niños de allá, de Brasil. Les mando muchísimos besos, pásenselas super bien, que sean felices, ao lado de su familia, que es muy importante. E, pues, me gustaría estar por allá, como en octubre, si no es que a principios del siguiente año, a más tardar, porque ya no puedo esperar. Maravilha, então, como ninguém pode esperar e a gente morre de saudade de você, vamos terminar essa entrevista cantando, porque eu sei que você adora cantar. Claro que sim. Vamos lá, uma música de Cúmplices, pode ser? Cúmplices ao Rescate. A ver. O microfone é teu, toma. A ver. Te pareces tanto tú a mí, el tenerte me hace tan feliz, tú eres yo y yo soy como tú, nadie nos podrá ya separar. Y con amor, nadie nos podrá jamás vencer, juntos seremos por fin, como cómplices de amor, cómplices, oh, al rescate del amor, cómplices, oh, al rescate de los dos. Bravo, un saludo a toda la gente que está por allá en Brasil, los quiero muchísimo y los veo muy pronto con el nuevo disco, cómprenlo porque también va a salir por allá y los quiero muchísimo y un saludo a Sonia también, gracias.